emitida a sentença iliquida, que deveria ser líquida, a omissão da decisão, cumprindo a clara-lo mediante a oposição de impugnação ao cumprimento da sentença. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso II, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia-se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.